Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná. Eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos ter o nosso último vídeo sobre a trilha de programação 1, que faz parte do itinerário integrado da área de matemática e ciências da natureza. Para quem acompanhou os outros vídeos, eu tenho aqui o nosso convidado, que se chama Marcelo Paludetto. Ele é da Alura. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa trilha nova aí. A gente tem aí um terceiro trimestre bem curioso, com novidades, podemos dizer assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre. Isso. Então, nos outros encontros nós já falamos sobre as produções do primeiro trimestre da trilha e do segundo. Hoje vamos direto ao assunto então, Marcelo. Qual seria a produção pedagógica da terceira sessão temática da trilha? Bom, a gente tem uma ideia assim de toda vez quando a gente vai incorporar alguma produção nova, acho que também tem aquela pergunta do encaminhamento. Eu crio um novo ou eu vou melhorar o que eu já produzi. Acho que esses dois encaminhamentos, eles se mantêm, tá bom? Acho que sempre você pode aprimorar o que você já desenvolveu ou você pega a produção de uma outra trilha e incorpora para a trilha de programação, documentando isso, criando um site para poder divulgar a sua produção científica. Então tem esses dois encaminhamentos. A grande vantagem, acho que de diferença, né? Porque eu falei agora tudo a mesma coisa. Mas a grande diferença é a gente vai trabalhar com uma linguagem nova de programação, né? E a gente vai trabalhar com, quando a gente vai escolher isso, né? Qual que vai ser a linguagem que os nossos alunos e alunas vão aprender? A gente precisa pensar em vários aspectos. O primeiro aspecto é aplicabilidade, né? Então, no mundo que eu vivo, será que isso ela tem significado? E a resposta é que sim. A linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem mais utilizada do mundo. Mas a gente também precisa prestar atenção muito na curva de aprendizagem. Será que esse meu aluno ou aluna, será que ele está pronto para aprender a programar, por exemplo, com uma linguagem que seja super complexa? Mas ele não vai aprender, ele não vai absorver aquele conhecimento. Então a gente optou por escolher o JavaScript exatamente por isso, tá? Então são dois grandes aspectos aí. Uma linguagem de programação super utilizada no mundo, né? Social que a gente vive. E também a curva de aprendizagem, ela vai ser mais fácil, podemos dizer assim. Então aquele aluno que está vivenciando, que está aprendendo os primeiros passos na programação, ele não vai sentir tanta dificuldade assim, comparado a outras linguagens de programação. Então é assim que se relaciona esse terceiro trimestre com os anteriores. Isso. Quando a gente está falando de uma página na internet, a gente trabalhou com as linguagens de HTML e CSS até o terceiro trimestre, mas se vocês forem procurar como que é feito uma página na internet, vocês vão ver três linguagens que são sempre as mais citadas, né? E a última é a que está faltando, que é o JavaScript. Então a gente vai disponibilizar para vocês o material, né? A trilha tem esse cunho, né? De mostrar, de os alunos aprenderem essa nova habilidade, trazendo o significado para eles através da sala de aula ali com as produções pedagógicas que eles vão produzir ali nesse terceiro trimestre. E essa produção pedagógica final, ela pode ser divulgada pelos estudantes? Olha, eu particularmente estou super curioso para saber o que vai acontecer, né? Então eu imagino que a gente faz, a gente disponibiliza uma trilha e a gente gostaria muito de ver, né? Qual professor que não quer ver a produção dos seus alunos e alunas? Quando a gente está falando que as nossas produções digitais, elas estão no computador, elas podem ser disponibilizadas através da própria tecnologia digital que a gente está vivendo. E a gente utiliza muito esse compartilhamento através do GitHub, que é algo que talvez é um termo que seja novo para você, mas os nossos alunos de pensamento computacional tiveram momentos que eles vivenciaram isso. Então isso já é um conhecimento prévio, né? Da trilha de, na verdade, do componente de pensamento computacional. Então quando a gente está construindo esse conhecimento, a gente também está usando muito do que eles já vivenciaram. E eles podem divulgar isso lá no GitHub. Inclusive tem opções de publicar esse site, né? que a gente chama de deploy, que é hospedar a página. Ah, sim. Então quando a gente está falando, por exemplo, você não precisa saber programar para você acessar um site, para você assistir um vídeo, para você... Você não precisa saber. Normalmente a gente consome. Então a gente, nessa primeira vez, assim, nosso aluno, nossa expectativa que o nosso aluno é aluna, ele crie algo e outras pessoas consigam consumir. Porque por enquanto, muitos desses alunos e alunas, eles desenvolveram um site, mas só eles que estão vendo a produção que eles fizeram. Talvez o professor ou a sala. Que incrível seria se os nossos alunos e alunas pudessem compartilhar isso para o estado todo, né? E aí todos os alunos conseguem ver as produções de outros, né? Então os nossos professores e professoras podem se inspirar nos projetos que estão sendo desenvolvidos. A gente pode aprender muito com eles também, né? Porque eu aprendi muito com os meus alunos e alunas quando eu estava dentro da sala de aula. Então a gente consegue também aprimorar isso. E a gente consegue ver o que está acontecendo nas produções de uma determinada escola. Pô, isso aqui é incrível. Vamos replicar isso. Isso é uma boa prática, né? Então a gente usa o computador, a gente usa a internet para o lado, digamos assim, positivo da coisa. Então tem justamente esse significado e a gente ensina tudo isso lá na trilha de Programação 1, né? Durante esses três trimestres aí que também já vem vivenciando desde o pensamento computacional. Que legal, né? Eu acho que, assim como eu, os nossos colegas também devem ter ficado muito empolgados com essa trilha de Programação 1. Mas, infelizmente, esse é o nosso último encontro, né? Dessa vez. Espero que tenhamos outras oportunidades. Mas quero agradecer, então, Marcelo, pela sua participação. Tá bom? Obrigado. Acho que sempre muito legal a gente reforçar aqui que essa série de vídeos, elas não acabam por aqui, provavelmente. Vocês vão encontrar vários outros vídeos. A gente vai estar conversando com os nossos professores e professoras aí durante todo o ano letivo. A gente vai estar fazendo lives formativas. A gente vai estar fazendo lives ou momentos como esse de troca, de experiência. A gente vai estar no RCO disponibilizando materiais de apoio. Vamos estar nas formações vivenciando as aulas de verdade. Como que faz a tal aula, por exemplo, a 20 do RCO. Tipo, vamos botar a mão na massa. E aí a gente vai estar ajudando todo mundo, contribuindo. E eu vou estar aí ajudando vocês também. Contem muito comigo, tá bom? E é isso aí. Que bom. Então, esse foi o Na Trilha com o NEM. Esse aqui foi o último vídeo sobre a trilha de programação 1. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto